É o palco, ela furia sem limites, sucesso, vê que vem, vê que vem, ó Eu adoro quando ela mete o louco, eu adoro quando ela mete o louco, vai Vem seu cajou, vem te, vem seu cajou, vem seu Deixa eu dar aí que eu quero ver Vem seu cajou, vem te, vem seu cajou, vem seu cajou, vem seu cajou Olha aqui o pitbull que mete, o pitbull que mete, o pitbull que mete, o pitbull que mete É o cajou Te mete, te mete, te mete Eu adoro quando tem uma zaga na de piscina, tá? Lança na mente, fica logo soltinha, eu adoro, eu me amarro Bota cura lá na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, bota tudão, vai tá malvadão, bota tudão Eu adoro quando ela mete o louco, eu adoro quando ela mete o louco Vem seu cajou, vem te, vem seu cajou, vem seu Vem seu cajou, vem te, vem seu cajou, vem seu cajou Tira o pé do chão, galera, olha aqui o pitbull que mete, o pitbull Vá, 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 olha a pinha Seu cachorro Vem direto, seu cachorro Vem direto, seu cachorro Vem direto, seu cachorro Vem direto, seu cachorro Vem no swing da fúria Adoro quando tem uma sacanagem de piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro Tá com lança na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, bota tudão Vai tá malvadão, bota tudão Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro quando ela mete o louco Vem direto, seu cachorro 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 Olha que o beatbook mete Você viu Vem direto, seu cachorro 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 Dê seu cachorro, mete, mete, mete Dê seu cachorro, mete Vai, vai, bate no pé Olha que o vídeo é o que mete A novinha mete, dança, mete, dança Chama-me, subi, calma Te mete Te mete E é como, Japinha, vai, bebê Dê seu cachorro, mete, mete Dê seu cachorro, mete, mete Dê seu cachorro, mete, mete, mete Dê seu cachorro, mete, mete